Hora de matéria pura aqui no Feminíssima e Karen hoje a gente vai falar do que hoje a gente vai falar do porquê manipular cara todo mundo tem gente que tem dúvidas tem gente que não sabe o porquê e as soluções né então eu vim explicar um pouquinho o porquê fazer manipulado a mas é que eu compro pronto sim se a dosagem é a dosagem certa para a pessoa pode comprar o pronto a pessoa às vezes a gente até consegue fazer mais em conta mas sempre tem que ter o médico dizendo que pode manipular porquê que é bom manipulado cara nem todo mundo engole o comprimido é muito difícil né e tem uns programas atrás que eu trouxe para vocês a gente faz um filme oral quando a dosagem é pequena que dá para botar na boca ficar ali daí também para quem é psiquiátrico para paciente psiquiátrico para criança né que põe ali a medicação vai ser absorvida tem gente que precisa do xarope então ai eu tenho dificuldade de engolir o comprimido então a gente consegue fazer em xarope tem como fazer tem como fazer em solução em sachê eu aposto como tem muita gente que não sabe assim como eu a grande maioria não sabe que a gente pode fazer algumas formas farmacêuticas a gente faz em goma lembra que eu trouxe verissom aquele colágeno em goma maravilhoso pode ser feito em goma pode ser feito em sachê o que a gente é o pozinho que é feito para dilutar a água e tomar e que tu nem sente que tá tomando qualquer substância pode ser feita assim não a gente tem algumas formas claro mas em geral a gente consegue uma adaptação para quem não consegue outra coisa que tem carmen tem muita gente tem muita criança pequena ou até mais velho idoso que precisa se alimentar por sonda claro então a gente consegue fazer a solução para botar na sonda e não tem interferência né porque é muito ruim esmagar o comprimidinho e botar na sonda entope a sonda entope o catetro entope várias coisas então a matéria pura vem para trazer essas soluções além da dose exata tá porque nem todo mundo precisa tomar as 20mg da fluxetina às vezes 6, 7, 10 já faz o efeito entendeu então consegue ajustar a dose para a pessoa então ela não precisa tomar e ter reações adversas que a gente chama que até aqueles outros sintomas que a bula diz descreve aquele monte de coisa né então a pessoa não precisa ter essa dosagem a dosagem maior ela consegue ter a dosagem exata para ela para o peso a gente faz muita coisa para pediatria pediatria é um campo enorme que a gente consegue fazer em goma em pirulito no filme no xarope se consegue fazer de uma maneira muito boa assim porque do pirulito porque daí fica na boca da criança por exemplo você sabe que as crianças tem sapinho e daí tu consegue deixar ali a medicação fica na boca você tem a solução para tudo né para tudo e vem conversar a gente conversa com o pediatra a gente conversa com o médico olha meu médico queria falar contigo esses dias a sônia falou aqui do hormona né que é aquele para mulheres com fogacho tudo se eu te contar que já teve uma pessoa que já nos mandou para o oncologista o oncologista entrou em contato com a gente a gente explicou a pessoa já saiu claro para usar então a gente consegue ter soluções para quem tem mais dificuldade eu acho que é tão importante a gente ter a nossa farmácia de manipulação de confiança porque é uma coisa muito séria não é a Karen eu acho que é sério porque a gente trata com saúde né Karen tudo que é tratado com saúde a gente tem que levar a sério é a gente tem que olhar para a pessoa e cada indivíduo é um indivíduo a gente sabe por mais que tu tenha um filho ou que são gêmeos gêmeos são diferentes sem dúvida a gente não pode tratar eles igual o que eu acho bacana é que a matéria pura tem esse olhar não é daí a importância que a gente fala toda semana aqui de ter a nossa farmácia de manipulação de confiança não é porque é um trabalho de muita responsabilidade é um trabalho de muita responsabilidade a gente trata com saúde a gente cuida de cada pessoa né e por isso Carmen as farmacêuticas no balcão a gente tem todo o pessoal para atender né todas elas com essa paixão pela pessoa porque é um cuidado que a gente tem não adianta pegar qualquer um também isso dá uma segurança para o cliente fora as farmacêuticas estão atrás fazendo a medicação também né porque nós temos as farmacêuticas que ficam no laboratório com outras pessoas daí não é só farmacêutico né mas cuidando de todo esse cuidado para ver se o sabor ficou bom se está uma patulatabilidade que a gente chama que é esse não ficar o resíduo na boca porque a gente faz o xarope faz a goma faz essas coisas né então tudo isso faz com que a gente tenha cuidado para aquela pessoa a ideia da matéria pura que nem o Magnus falou é cuidar da pessoa ensinar a pessoa como usar o jeito certo a hora certa de tomar para não ter interferência porque muito medicamento também tem interferência com comida né claro a gente às vezes tem que orientar ó a gente vai fazer em xarope mas não quer dizer que pode tomar junto com a comida tem que tomar separado tem que tomar antes ou depois então a gente recebe toda uma orientação super segura e responsável e a matéria pura é isso gente é muita confiança é muita transparência e uma equipe extremamente capacitada para nos atender um olhar diferenciado para cada um né cara sim